Mamãe Oxum estava sentada na pedreira Com a coroa sustentada por Xangô Mamãe Oxum é rainha das cachoeiras Me dê suas bênçãos e radi sua luz Ora iê iê, ora iê iê, ora iê iê Mamãe Oxum, ora iê iê menina da água encantada Ora iê iê, ora iê iê, ora iê iê mamãe Oxum É rainha do amor na luz dourada Ora iê iê, ora iê iê, ora iê iê mamãe Oxum Ora iê 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 menina da água encantada Ora iê iê, ora iê iê, ora iê iê mamãe Oxum É rainha do amor na luz dourada Mamãe Oxum estava sentada na pedreira Com a coroa sustentada por Xangô Mamãe Oxum é rainha das cachoeiras Me dê suas bênçãos e radi sua luz Ora iê 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 iê, ora iê iê iê, ora iê 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 mamãe Oxum Ora iê 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 mamãe Oxum Ora, ei, eu, menina da água encantada Ora, ei, eu, ora, ei, eu, ora, ei, eu Mamãe Oxum é rainha do amor na luz dourada Mamãe Oxum estava sentada na pedreira Com a coroa sustentada puxando Mamãe Oxum é rainha das cachoeiras Me dê suas bênçãos e radia sua luz Ora, ei, eu, ora, ei, eu, ora, ei, eu Mamãe Oxum, ora, ei, eu, menina da água encantada Ora, ei, eu, ora, ei, eu, ora, ei, eu Mamãe Oxum é rainha do amor na luz dourada Ora, ei, eu, ora, ei, eu, ora, ei, eu Mamãe Oxum, ora, ei, eu, menina da água encantada Ora, ei, eu, ora, ei, eu, ora, ei, eu Mamãe Oxum é rainha do amor Oxum Saravá a nossa divina mãe Oxum Ora, ei, eu, mamãe Oxum Sab E Legenda Adriana Zanotto